Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero te apresentar dois acessórios indispensáveis para você que tem esse carinha aqui que é o Gimbal Scorpe C da marca FeiyuTech, esse Gimbal que conquistou o coração dos filmakers brasileiros, é um dos melhores Gimbals da atualidade. Bem, se é o melhor eu não sei, mas com certeza tem um ótimo custo benefício, já estou usando ele há um tempo, há uns 5 meses mais ou menos, vou confessar que eu não pretendo ficar com ele por muito tempo ainda, mas o vídeo não é sobre isso, depois a gente pode bater um papo aí se vocês quiserem, fala aí nos comentários, a gente pode conversar aqui a respeito desse carinha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sair um conteúdo novo aqui e claro já deixa aquele likezão bonito aí para a gente começar bem. Mas o que eu tenho para falar para vocês hoje é a respeito desses dois acessórios que eu tenho aqui na mesa e eles têm me ajudado muito no meu workflow com esse Gimbal. O primeiro acessório ele vai servir tanto para o Scorpe C quanto para outros Gimbals e até outros equipamentos. Então vamos começar logo aqui mostrando ele que é um kit de quick release, um engate rápido da marca Ulanzi e o modelo dele é o Falcon F38. Ele vem com vários kits com diferentes aplicabilidades. O kit que eu comprei ele veio com essas, os dois, ele veio com os dois plates e uma sapata. isso aqui é a parte que vai na câmera. E aí o que é que eu faço? Eu deixo um no Gimbal e outro no tripé. O lance aqui desse acessório aqui em particular é que ele vai facilitar e vai deixar a tua vida mais fácil na hora que você tem que tirar a câmera do Gimbal. Diferente por exemplo do E-Build que eu tinha antes, o E-Build Lab, que tinha um quick release já nele, né? Esse aqui não tem. O que é que ele tem? Ele tem um platezinho, né? Que é arca suíce e para você tirar e colocar, você precisa afrouxar, né? Essa lanca aqui e aí você tira, certo? É rápido também. O problema acontece que quando você vai tirar a sua câmera do Gimbal, né? Você tem que tirar junto com tudo, com o plate, né? Junto com a câmera. E quando você vai devolver para o Gimbal, né? Você meio que perdeu já a marcação do balanço, né? Aqui, ele até tem umas marcaçõezinhas aqui, né? Com um pontinho vermelho para você meio que já marcar a posição. Porém, dessa parte aqui não tem como você marcar, né? Você pode inventar de fazer alguma marcação, alguma gambiarra, mas não é o ideal, né? Então, quando você tem que tirar e colocar, é sempre isso. Você tem que colar, colocar de volta e ir balanceando até acertar para ficar o balanço perfeito, né? Então, como é que eu estou usando esse acessório aqui no Scorpio C junto com o meu workflow? Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tenho um tripé, né? É um tripé, né? E aí, eu coloco um plate aqui no tripé, certo? Coloco um plate aqui no tripé, tá? Deixa aqui assim. O outro plate, eu deixo no Gimbal e aí não mexe mais. Fica aqui fixo, certo? Ele tem a furação um quarto, né? Tradicional já, praticamente compatível com qualquer tripé, né? A maioria dos acessórios. Se você, por acaso, tem um tripé que tem um parafuso maior, né? Maior do que um quarto, você consegue tirar, né? Essa roscazinha, o adaptador, e ele fica naquele parafuso maior. Não estou lembrando agora qual é a milimetragem dele. Então, como eu estou com a minha câmera gravando aí, né? Não vou tirar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meu celular e a gente finge que é a minha câmera, beleza? Então, deixa eu pegar o adaptador. Pronto, então vamos fingir, né? Que eu estou aqui com a minha câmera, né? E eu vou precisar colocar ela no Gimbal, certo? Então, a outra parte que também vem junto com o F38 é esse platezinho, certo? Então, ele vai meio que ficar fixo aí na sua câmera. E aí, meus amigos, é o seguinte aqui. Não tem mistério, não. Ele também é um arca suíço. Então, de repente, aí você tem um tripé que já tem, né? O arca suíço, né? Na bowhead, né? Na cabeça do tripé. Ele já vai encaixar. Você não precisa nem ter outro plate desse, tá bom? Então, e ele serve... Eu posso colocar aqui praticamente de qualquer lado. Aqui tem um botãozinho aqui, que aí a gente aperta, empurra. E pronto, já está preso, certo? Ele tem mais uma travinha de segurança, que consiste em você puxar e virou para cima. Pronto, agora você não consegue mais apertar dessa forma. Ele está 100% seguro aqui, não vai cair. Você pode puxar, você pode até derrubar no chão, que ele não vai cair. A princípio, né? Então, e se eu quiser tirar, o que é que eu faço? Só puxar para trás. Rodou. Aí ele já fica apertado. Então, aperto aqui e tiro, tá bom? Vou botar no gimbal. Então, acertei. Coloquei. Pronto, minha câmera já está no gimbal, já está pronta para usar. Salvou aqui as configurações aqui do balanço. E é isso. Esse acessório é indispensável. Então, eu recomendo até que você tenha mais, né? Eu já estou pensando em comprar pelo menos mais uns dois platezinhos desse. Ou então, comprar mais um plate. E ele tem outros também. Tem um que você pode colocar na alça da mochila. Então, você coloca na alça da mochila e a câmera fica pendurada ali. Fica seguro. Também tem um outro plate que você vai usar na alça da câmera, né? Então, você consegue amarrar. Ele tem umas alcinhas aqui do lado. Então, você consegue amarrar a sua alça. E aí, você também consegue encaixar, colocar e tirar rapidamente a sua câmera da alça, né? Então, eu não penso em comprar esse, né? Que é você colocar a alça. Porque eu já tenho há muitos anos uma alça da Peak Design também. Que ela tem um acessório de engate rápido, né? Que você coloca na câmera. Eu já tenho há muitos anos. Então, não pensei em comprar esse. Então, eu penso em pegar mais um ou dois platezinhos desse aqui. E colocar nos meus outros equipamentos, né? Eu tenho mais de um tripé, então... Eu estou comprando também um braço para deixar aqui. Para poder colocar o microfone, a câmera. Então, talvez eu deixe um plate nesse braço. É isso. Esse é o primeiro acessório que eu queria mostrar para vocês. Não é nada demais, mas agiliza muito a produção. O segundo acessório que eu vou mostrar para vocês é essa roseta aqui, ó. Essa aqui é exclusiva para o Scorpion, né? Por que ela é exclusiva? Por causa da furação e do encaixe dele. Ele já foi feito pensando nisso. Deixa eu mostrar aqui. Se você ver, se você tiver... Se você tem um Scorpion aí, você vai perceber que ele tem um furo aqui. Nessa parte aqui da base. Que tem, né? Uma furação, um quarto, padrão, beleza. Você pode até pensar, ah, tem um furo aqui. Eu tenho um braço mágico pequeno. Daria para me colocar aqui, né? Já que é padrão, cara. Então, nasceu isso aqui, né? Então, você vai lá colocar o seu bracinho mágico aí na furação para usar aí o seu monitor externo, de repente. Mas aí você não consegue usar porque não tem espaço para usar. Então, eles fizeram que esse acessório aqui, né? Que também é uma furação de um quarto. Ele te dá duas outras furações de um quarto na lateral. E aí você consegue, sim, usar um braço mágico desse aqui, por exemplo, para acoplar ali um monitor, um transmissor de vídeo sem fio, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como é que fica. E aí agora eu tenho aqui duas furações de um quarto na lateral para acoplar algum acessório, né? Um monitor, como eu já falei. Pode colocar um microfone, que aí você colocando, por exemplo, o microfone nessa parte aqui já não compromete a estabilização do seu gimbal, né? Já facilita muito ali para você não zoar muito o eixo da câmera, tá? Então, eu vou botar aqui só para vocês verem como é que fica. O monitor, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui um monitor. A câmera eu não vou poder mostrar para vocês, porque eu estou gravando aí, né? Mas ficaria basicamente assim. Eu já usei dessa forma. Então, teve um evento aí que a gente fez há alguns dias atrás e a gente precisou colocar um monitor no gimbal por causa da saída HDMI, né? Que a gente estava mandando um sinal para uma mesa de corte junto com um transmissor sem fio aqui do outro lado. Então, ficou mais ou menos assim, né? Sendo que eu não tenho outro braço aqui agora para mostrar como é que ficaria. Mas aí a gente usou nesse dia, foi muito importante, esse acessório aqui no ScorpC, tá certo? Então, é isso, meus amigos. Esses eram os dois acessórios que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse daqui, como eu já falei, ele só serve no Scorp, mas o plate, né? O plate lá da Lanzi, o Falcon F38, ele vai te servir para qualquer outro gimbal ou qualquer outro dos equipamentos que você tiver, né? Um tripé, um braço mágico, você que precisa de agilidade, para você que quer unificar os plates aí dos seus equipamentos, né? Às vezes você tem um tripé que o encaixe dele é Manfrotto e aí você tem outro tripé que tem o encaixe Arca Suisse. Então, você unifica tudo junto com esse acessório que é muito legal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Trouxe dois acessórios aí para complementar o seu uso aí diário do ScorpC, que vai te ajudar em ter um workflow, principalmente a mais rápido, com o F38, né? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo.